E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E cara, depois de muito tempo, mas muito tempo mesmo, vocês flodaram, vocês se pediram, me chamaram no Twitter E aqui também no clã Naruto Online Então, eu estou trazendo hoje aqui pra vocês, Naruto Online Então se você quer que eu traga mais desse jogo, mano, deixa aquele like boladão pra eu estar trazendo mais E hoje ainda vai abrir umas roletas, vai gerar umas roletas aí e eu vou par de level, eu estou quase par de level já, né? E também é o seguinte, eu jogo no servidor S187, Floresta dos Corvos E se você quiser entrar no meu clã, na minha guilda, que é a guilda dos gols É o seguinte, eu estou fazendo uma limpa e só quem contribuir e tiver ao entrar no jogo Entrar pra jogar mesmo, não ficar uma semana sem jogar só, só vem só pra ocupar espaço e depois nunca mais joga Então contribuir todos os dias pra nós participar da Guerra Ninjas E jogar pelo menos, sei lá, cara, três vezes na semana, não sei Jogar um pouco, entende? Entrar, passar de level Porque não é preciso de mais pessoas online o possível Porque nosso clã tem muito membro, só que tipo, às vezes, só tem cinco pessoas online Então eu vou fazer a limpa, né? Quem não está entrando E vamos ver no que vai dar, porque eu quero ter o máximo de pessoas online Pelo menos no final de semana, que são quando tem a Guerra Ninja, beleza? Então se você quer entrar no meu clã, entra aí, bala E não esquece de me dar umas rosas aí, né? Umas flores aí, tá? Uma opção no jogo, eu vou ficar muito feliz em você fazer isso, tá? Porque eu quero ganhar aquela tagzinha muito bonita Ai, ai, e se você quiser me dar em lingotes também, eu não ligo, tá bom? Então, é... Bom, pra quem sabe, eu sou uma pessoa muito azarada Eu sou aquela pessoa que se fala, mano, você tem algum problema Esse sou eu, tá? Ah, outra, não liga pela qualidade da webcam, não, tá? É, realmente isso, eu estou usando a webcam Porque, infelizmente, a bateria da minha câmera acabou E eu estou carregando E também eu vou deixar pra coisar um outro vídeo aí Que vocês querem muito, que é segredo, tá? Mas em breve vai estar saindo o vídeo aí Uh, já falei demais e vamos pro que interessa aqui, mano Eu tô com a minha dançarina, já tô level 60 Eu tô quase upando pra 61 Eu tô segurando bastante level Porque eu quero aumentar muito o meu FC Meu FC tá muito baixo comparado ao meu level Eu realmente não sei muito o que está upando Pelo fato de que, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês Os meninos estão tudo upado aqui, né? No despertar no máximo Não dá mais pra fazer Todos os que eu tô usando E... A minha ferramenta que eu tô utilizando Eu tô upando elas agora Mas minhas ferramentas não são ruins Eu acho que... É, a minha ferramenta mais ruim É essa aqui E agora liberou a espada pra mim Perfeito Então eu já posso... Eu quero trocar essas duas ferramentas As demais, cara Eu acho que não tá tão ruim assim Comenta aí pra mim aí Se no meu level eu tenho que trocar alguma coisa Eu não troquei essa minha lâmina de chakra Porque, no meu opinião, ela veio com dois adicionais amarelo Laranjado Não sei que demônio de cor é essa Mas então pra mim ela tá muito boa O meu Nardivino Ele veio com mais 55 de ataque E o meu colar das cobras Veio com mais 34 de ataque Fora os adicionais, né? E também tem aqui É que eu tô aprendendo agora, tá, galera? Então não me julguem nos comentários Porque eu tenho uma raiva disso Porque a gente tá aprendendo Aqui eu tô... Evoluindo aqui Só que podem ver Eu tenho que evoluir mais Todos os meus ninjas estão no level parecidos, né? Eu tô tentando balançar eles aí Porque eu tô... Eu quero doar mais pra guild Eu tô focando mais na guild Falaram que é o melhor que tem Aqui eu só consegui um Até agora desse Então eu tô focando em deixar todos Mais um Tá quase lá já O meu refino, cara O meu refino não tá ruim O meu refino realmente não tá... Eu, no meu ponto de vista Acho que não tá ruim Tá, não tá dos melhores E eu tô tentando deixar essa desgraça Olha o tanto que eu já gastei E não vai pro mais 5 Por nada nesse mundo Então esse tá mais 5 A minha arma está mais 7 A minha arma, na minha opinião Tá com um refino bom até, né? Certo Aí tem o resto dos meus equipes Que tá tudo mais 4 O meu time inteiro praticamente Está mais 4 De refino Não está um refino Tem uns aqui que tá mais 3 Já vou botar... Não, esse colar Ele não vai Eu tenho certeza que esse aqui vai ir Tá, não foi Mas esse meu colar É outra desgranha Que não vai nem pro reza brabo Eu tô ficando muito pistola, mano É verdade E aqui, mano Aqui também tá full É tá full Ah, tem uns que tá mais 2 Agora eu percebi Mas a maioria tá mais 3 Como vocês podem ver Mais 3 e mais 4 Aqui eu tenho que arrumar Porque não deu, né, mano Refino pra cá Penso o tanto Refino que eu já gastei, né? Refino pra caramba Aproveitei uma promoção que teve aí E aqui, mano Esse aqui é outra coisa Ó, eu consegui um combo aqui Mas tá horrível esse meu atributo Ah, não vai, velho Não vem, mano Não vem Não importa o que eu faço Não vem, mano Não vem Pelo amor de Deus, sério Não vem nem ferrando Ahn, beleza Então eu não sei muito De falta pra eu estar ganhando FC Então no meu ponto de vista É a guilda que eu já vou estar Fazendo a contribuição agora, mano Vou estar fazendo a contribuição aqui agora E, mano Contribuem o máximo que vocês puderem, tá? O máximo que vocês puderem Quando vocês entram na guilda Sério Mesmo que não tiver contribuído, mano Eu vou dar ban Porque nós estamos quase indo pro level 5 Já Né? Falta só a roleta aqui Pra nós elevar Falta mais um pouquinho de recurso Aí logo lá Vai conseguir a guilda pro nível 5 Então, mano Se você entrar na guilda E não ajudar, velho Eu vou dar ban Sem dó, mano Eu não tenho dó de dar ban, não Certo? Tem que ajudar, mano Porque nós temos que upar as habilidades Nós temos que upar as habilidades Porque isso aqui é bala, mano E agora que eu vi, mano Tá full bugado Pode ver que tá tipo Sem nível Mas tá ali 20, ó Só tá bugado Não tá aparecendo os levels Que susto, mano Achei que tinha que voltar do tudo Eu tava focando em um outro aqui Que tá level 10 Que level 19 Vamos deixar no 20 20 Eu tá aí junto Se eu não foquei ainda tanto 20 Bônus de defesa tá 15 10 Deixa eu pegar bônus de vida aqui O máximo que eu consegui Beleza Agora eu tô no máximo de horas Ainda tem mais uns pontinhos ainda Mas é que já deu um grau aqui Mas beleza Vamos que interessa Eu acho Deixa eu ver aqui Deixa eu confirmar Se eu já posso estar abrindo Essa minha roleta Essa minha roleta aqui Que eu tô falando pra vocês Essa aqui que você ganha 20 por dia Mas eu tô com 10 só porque eu já abri Mas eu pensei Mano, eu vou fazer um vídeo Eu vou começar a fazer uns vídeos Muito louco Mas enfim Antes disso, cara Eu quero fazer uma missão diarinha Só pra eu upar aqui E o bagulho vai ser doido, filho Vai ser doido Eu tenho Ah, tem 30 semanal Tem bastante coisa Mas eu quero fazer essa aqui Eu não fiz hoje Eu não joguei nada o jogo Eu não joguei nada Então Eu basicamente Não fiz nada, cara Então eu perdi de estar upando, velho Eu perdi de estar upando Tinha muita coisa que eu podia aproveitar, mano Porque eu não vou Eu vou segurar um tempo Se ter semanal Até eu conseguir Porque eu não quero upar agora, não Vamos ver Isso aí Porque normalmente Quando você upar Tá, como eu peguei o ninja com a célula Mudou totalmente Tá o cacuzo aqui pra mim Então Normalmente o ninja que tá aqui Vai ser o ninja que vai vir No seu A próxima vez Que você abrir 10 pergaminhos O meu último que tava aqui Era o Yamato Como você pode ver que ele tá aqui Ele tava aqui Ele tava tipo aqui assim Eu abri 10 E veio ele A Duda Não sei Agora Porque ela vai abrir ainda 10 Mas se vir um ninja Que tá pra vir dela Que se não me engano é o Hakuzu Aí realmente Esse negócio funciona E nos vídeos Toda vez o cara falou Esse aqui vai vir Esse aqui vai vir Quando você abre tanto Esse aqui O cara falou Ele abriu toda a sequência Se na sequência certinha Do cara Viu o ninja que ele falou Então creio eu Não sei se é bug Ou é uma sequência mesmo Que tem Mas chega de conversa E bora Pro que interessa Vamos ver se eu consigo tirar Esse Naruto Modo Cene Que é um ninja que eu quero muito Muito mesmo Porque tipo Eu quero demais Esse ninja Eu quero demais ele Porque eu vou conseguir Fazer uma composição melhor Mano Tava aqui Abrir Realizar um sorteio 10x em baú Acabei de sortear aqui 10 vezes Oxi Tá bom né Que viagem é essa Mas chega Eu não vou abrir as 10 vezes Mano Porque a Duda Minha namorada Como sabe Ela tem muita sorte E ela conseguiu tirar O Naruto Modo Cene Abrindo 6 Ela só abriu 6 e veio Eu já perdi A conta De quantos malditos Eu já rodei aqui Então vamos lá Já giramos uma aqui Vai mano Vai mano Ah já veio carne Vai 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 Eu vou fazer algum tipo De macumba aqui Vai por favor Eu só quero aquele Narutão Vai velho Ah não mano Não vai vir Não vai vir Eu não quero Eu não quero Naruto Eu não quero Eu quero Eu quero carne Eu quero carne Carne Isso Boa Quero mais carne Eu falei que eu quero Mais carne Não Eu quero mais carne Vai Vai Ah não Velho Ah não Não vem mano Não vem cara Eu tenho Eu tenho muito azar Sério Eu tenho Eu tenho Abri 94 E não vem mano Eu tenho muito azar Eu tenho muito Muito azar Com essas coisas Velho Eu sou o cara mais azarado Do mundo Que tem pra essas coisas Não importa Não importa Velho Ó Eu não tenho sorte Eu não tenho sorte Sério Eu abro Já perdi as quantas baús aqui Eu prometi pra vocês que eu ia fazer um vídeo Eu abri acho que 40 baús E não veio Ficou tão chato Mas não vinha nada Não veio ninja Veio só ninja Entendeu Eu não tenho sorte Cara Eu não sei o que eu faço mais Mas é isso ai galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Do Naruto Só pra eu Tentando tirar sorte aí Se você gostou desse vídeo Já sabe o que vai fazer Deixa aquele like pro ladão Mano Se você quer que eu traga mais vídeos assim De evento de PVP De arena Essas coisas Deixa aí no comentário Deixa também uma composição da hora Pra eu tentar fazer Com ninja Que não seja tão impossível De conseguir Porque o Sky Que meio que não tem sorte A não ser que você queira Colocar lingotes pra mim Daí Eu posso Tentar conseguir O ninja né Então eu acho que eu vou indo nessa Gente Um grande abraço E não esqueça de ver os outros vídeos do canal Até mais Eu vou nessa Falou E tchau Eu vou no canal Se inscreva no canal E seja um cara radical Mas deixa o like Deixa o like Seja um cara legal La 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 Deixa o like Deixa o like